Samsung anuncia oficialmente sua assistente virtual Bixby. Agora é possível salvar vídeos de lives no Instagram Stories. CEO da Uber pede demissão após tantas polêmicas. Nintendo Switch pode ganhar RPG de Pokémon. Esses são os destaques do Canaltech News que começa agora. Oi, gente, tudo bem? A Samsung pegou todo mundo de surpresa na manhã desta segunda-feira ao anunciar oficialmente a assistente virtual Bixby. Em um comunicado enviado à imprensa, a empresa detalha o que é e quais são as funcionalidades da Bixby, além de dizer que ela será fundamentalmente diferente de outros agentes de voz ou assistentes disponíveis no mercado. Uma alfinetada de leve no Google Assistant e na Siri. Segundo a Samsung, a Bixby se destaca em três áreas específicas. A primeira delas é que a nova assistente poderá tomar o controle total de aplicativos compatíveis ao invés de se limitar a executar apenas uma ou outra tarefa. A segunda área de destaque é o fato de ela estar sempre ciente do contexto ao seu redor. Ou seja, a assistente vai saber o que está acontecendo na tela do smartphone assim que o usuário ativá-la e sempre estará pronta para tomar as ações necessárias de acordo com o que já foi e o que está sendo feito. Com isso, a Samsung elimina o inconveniente de ter de explicar as coisas, passo a passo, à assistente por comando de voz. Para fechar, a Bixby conseguirá usar inteligência artificial para entender comandos, mesmo que eles tenham sido dados pela metade. O que significa que a assistente será capaz de realizar ações, mesmo que o usuário não lembre o que dizer exatamente ou forneça dados incompletos. E fique ligado, porque o Canaltech estará no evento da Samsung no fim do mês para trazer todas as informações para você. A partir desta segunda-feira, o Instagram permitirá que as pessoas salvem seus vídeos ao vivo no rolo de câmera do celular após a transmissão. A nova funcionalidade chega para complementar o recurso de transmissões ao vivo, implementado no Instagram Stories em janeiro. Os vídeos continuarão desaparecendo quando a transmissão acabar, mas agora as pessoas têm mais flexibilidade e poderão mantê-los para assistir novamente mais tarde, além de postá-los no Facebook, YouTube e outras redes sociais. Para quem preferir salvar seu vídeo após a transmissão, é possível fazer isso logo após o fim da live, pressionando o botão com o símbolo de download e os dizeres salvar no lado superior direito da aplicação. Vale lembrar que só será possível salvar o vídeo, ou seja, comentários, likes e outras interações não poderão ser guardadas. Depois que o vídeo estiver salvo, basta apertar em Pronto e ele poderá ser acessado em sua galeria no smartphone. A atualização estará disponível como parte do Instagram versão 10.12 na App Store e Google Play. O presidente da Uber não suportou o peso de lidar com a enxurrada de polêmicas em que a empresa se envolveu, incluindo as relacionadas a assédio sexual. Jeff Jones apresentou neste fim de semana sua carta de demissão, depois de apenas seis meses no cargo. Jones chegou a Uber em agosto do ano passado, após deixar o cargo de diretor de marketing da rede varejista Target. Sua missão era ser o braço direito de Travis Kalanick, CEO e cofundador da startup de transportes alternativos. Porém, as coisas não saíram como planejado. Segundo o site Recode, Jones se desagradou com as recentes polêmicas em que a Uber se envolveu. O anúncio de que a empresa estaria em busca de um chefe de operações para escrever o próximo capítulo em sua jornada também teria sido recebido a contragosto por Jones. Devido a todos esses contratempos, o executivo afirmou que suas crenças e a abordagem de liderança que orientam sua carreira são inconsistentes com o que ele viu e experienciou na Uber. Não posso continuar mais como presidente deste negócio, disse ele. Além de Jones, também está de saída da Uber Brian McClendon, vice-presidente responsável pelos mapas usados pelos motoristas que utilizam o aplicativo. Um novo game da série Pokémon para o Nintendo Switch pode estar prestes a ser desenvolvido. Isso porque a Game Freak está recrutando novos funcionários, sendo que uma das vagas refere-se ao cargo de designer de computação gráfica em 3D para trabalhar em um RPG que todo mundo conhece. Embora não deixe explícito que se trata de um jogo de Pokémon, a descrição da vaga diz que o contratado vai modelar personagens, monstros e itens para um jogo de console e de mesa. Outra vaga diz que a empresa está procurando por um designer com experiência em criar modelos de personagens no nível de produção do Wii U e do PS Vita, o que fortalece o rumor de que um título de Pokémon para o Switch está vindo aí. É importante destacar que a Game Freak não trabalha apenas com títulos de Pokémon e as vagas podem ser para um projeto completamente diferente. Mas o surgimento das oportunidades bate com uma declaração recente do CEO da Pokémon Company, que disse que em breve sairia um jogo dos monstrinhos de bolso para o novo console da Nintendo. Portais japoneses vão além nessa história toda e afirmam que em breve veremos o porte de Pokémon Sun & Moon saindo para o Switch. Como a Nintendo ainda não comentou nada sobre as vagas de emprego nem sobre as especulações, então, por enquanto, tudo isso deve ser encarado como boato. E nessa terça-feira acontecerá o lançamento do primeiro satélite geoestacionário brasileiro de uso civil e militar no Centro Espacial de Courul, na Guiana Francesa. A expectativa é de que o aparelho amplie o acesso à banda larga e permita que o sinal de internet chegue a locais remotos do país. Com capacidade de operação de 18 anos, o satélite geoestacionário de defesa e comunicações estratégicas, ou SGDC, também será usado para comunicações estratégicas do governo. Além disso, 30% da capacidade do equipamento será destinada ao uso exclusivo das Forças Armadas. Com quase 6 toneladas e 5 metros de altura, o equipamento ficará posicionado a uma distância de 36 mil quilômetros da superfície da Terra, cobrindo todo o território brasileiro e o Oceano Atlântico. O satélite foi adquirido pela Telebrás e recebeu um total de R$ 2,7 bilhões em investimentos do governo brasileiro. Segundo o ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab, o satélite vai dar independência e autonomia que o Brasil não tinha até então. A partir de agora, não vamos mais precisar alugar espaços em satélites para oferecer o serviço de conexão em banda larga, por exemplo. Após seu lançamento, o SGDC permanecerá em testes por 60 dias e deve entrar em operação definitiva no fim do primeiro semestre. E o CT News de hoje fica por aqui, mas no site do Canaltech você pode conferir outras novidades do mundo da tecnologia. Sony anuncia a Xperia L1, seu novo intermediário com Android Nougat. Aplicativo experimental do Google converte voz em emojis. Qualcomm anuncia novo chip para celulares baratinhos. Continue nos acompanhando também nas redes sociais, estamos em todas elas. Só procurar para o Canaltech com CH no final. Amanhã tem mais novidades para vocês. Tchau! Tchau!